Meu nome é Marcelo, estou com 36 anos, essa semana foi 4 anos que eu fui para a Argentina, para Buenos Aires, na Bombonera. Eu fui de avião, cheguei um dia antes do jogo, não mentira, cheguei na quarta-feira, foi o dia do jogo e ficamos num hostel na Avenida 9 de jogo. E consegui um ingresso um pouco antes do jogo. Fui sem ingresso, é lá que eu consegui um ingresso. Como eu tinha ido todos os jogos, eu tinha ido na Venezuela, na México, na Equador, eu falei, eu vou conseguir. Não tinha certeza, mas eu falei, não é possível que eu consiga. Aí chegando lá, comecei a ligar, mandar mensagem para mim, tentando, até que uma hora e meia antes do jogo, tinha uma lista, eu não fazia parte da torcida, mas tinha uma lista e falava, não, você foi todos os jogos, a gente vai cortar uma pessoa da lista e você vai entrar no lugar dessa pessoa. Aí eu consegui um mau e meia antes do jogo. Uma felicidade total, né? Além do mais que o meu sonho era conhecer o La Bombonera, o jogo do Corinthians, eu assisti lá. Tanto que quando eu consegui ingresso, nós já fomos para o estádio de ônibus, e quando eu subi na Bombonera, são muita escadaria, eu falo que eu quase chorei na hora. Tipo, a emoção foi demais. Foi espetacular. Primeiro que quando a gente tomou o gol, 1 a 0, só que faltava complicar o jogo. Tipo, não é possível que a gente venha para cá para ver o time perder. Aí quando eu fiz o gol, foi uma festa. Quase que bebi a minha perna, porque a bancada do La Bombonera é muito estreita. Então, aí todo mundo comemorou, caindo um em cima do outro. Então, aí quando empatou, eu falei, vai ser campeão, não é possível. Empatando o La Bombonera, 1 a 1, já é só ganhar em casa. Então, acho que foi o gol do título mesmo, não tem como. Tinha uns ônibus que tinham alugado para levar a gente. Só que esses ônibus sumiram. Aí a gente teve que, eu e mais quatro pessoas. Começou muita gente voltando junto, vamos dizer, mais de cem pessoas. Só que foi separando, aí no fim eu e mais quatro pessoas, a gente andou uns seis, sete quilômetros até onde a gente estava no rosto. A gente não conhecia, e era de madrugada, então não tinha para quem perguntar. E a gente foi andando, andando, quer dizer, a gente deu uma volta muito maior. Eu sei que a gente andou seis, sete quilômetros fácil. Uma cidade que a gente não conhecia nada, imagina. Valeu, a gente estava feliz da vida. Podia até andar mais seis, sete, que não tinha problema nenhum. Capricho Alex, cabeçada para o gol. Tinha, tinha. Até porque o primeiro jogo foi na Venezuela ainda, né? Aí eu fui, e eu tinha combinado já, eu tinha combinado já de fechar todos os jogos, com os amigos meus, eu e mais três amigos a gente fechou no jogo. E quando empatou, o último lance lá também, o Ralf, ele falou, meu, está caminhando muito bem. O primeiro jogo para estar assim, aos 48 fora de casa, ele falou, acho que o sinal está sendo bom. Eu estava com muita esperança que ia ser campeão esse ano mesmo. Deixei, né? Porque eu sou taxista, então tudo bem, eu tenho o meu horário. E promessa eu não fiz. Quer dizer, eu fiz em todos os jogos. Eu falei, eu vou em todos os jogos, acabou. Não importa onde for, tanto que a gente foi para o México também, Equador, que não é fácil de chegar. E, aliás, a Venezuela foi mais difícil de chegar. Porque a gente teve que ir para Caracas e pegar um aviãozinho para esse aqui em Steco Teco, até São Cristóbal. Um lugar totalmente perdido. E, por exemplo, a Venezuela, eu fiquei quatro, cinco dias nessa viagem. Então eu fiquei sem trabalhar. Então, como sou autônomo, complicado. Deixou de ganhar dinheiro, né? Não tem como. Então, pesou muito no bom seno, mas faria de novo fácil. Tem o Cássio, né? A defesa que ele fez contra o Vasco, que eu digo, o Souza. Aliás, eu acho que o Cássio mesmo. Porque nas oitavas e finais, contra o Emelec, o jogo lá, 0x0, que eu estava também. E ele entrou. Logo depois, né? Porque o Júlio César falou contra a fronte preta. Aí ele entrou no lugar. As defesas que ele fez, eu acho que o Júlio César não faria. Então, sem te perder esse primeiro jogo lá no Equador, não sei se a gente conseguir reverter. Engraçado. É um azar, que é um azar que a gente sempre teve na abertadura. Então, eu acho que o Cássio foi o principal mesmo. As defesas, tudo. Colou a bola pra eles. Olha só o sítio do mundo, Corinthians! Emerson dominou, vai pra dentro, ganhou a bola de média. Gol! Gol! Emerson, hora de soltar o grito! Solta a voz o torcedor do Corinthians! A gente chegou no meio-dia. A gente fica numa praça. A gente fica numa praça que tem aqui perto. Começamos a fazer churrasco no meio-dia. E eu achei que ia ser 1x0 sofrido, tipo, no segundo tempo. Foi até mais fácil do que a gente imaginava. Eu achei que fosse a Argentina e o Socatimbe, ia ser aquele 1x0 no finalzinho. Tipo, a La Paulinho contra o Vasco, alguma coisa assim. Eu não achei que fosse ser tão fácil, não. Mas eu arrisquei 1x0. E foi bem mais fácil, né? Bem mais tranquilo do que a gente imaginava. Nossa, dá muita saudade, porque... Do jogo... Depois do jogo, fiquei mais três dias lá em Buenos Aires ainda. E a gente foi muita gente. Tipo, no rosto que a gente estava, tinha mais de 30, 40 anos. Então... Saudade de muita pessoa que a gente não encontra mais. É... Eu lembro... Eu lembro o momento de eu entrando na bomboneira, como eu falei. É... Eu tenho a sensação que eu ia, tipo... Parece que eu estou indo de novo pra lá. Dá vontade de estar de novo lá. Foi uma coisa meio esquecível, não tem como. Acho que eu posso passar 20 anos que... Vai dar a sensação que foi ontem, antes de ontem. Coisa muito boa. Tchau, tchau.